Olá pessoal eu sou a Brenda, água ajuda a emagrecer, eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Beber água emagrece? Mito ou verdade? Verdade! Beber a quantidade recomendada de água por dia pode ajudar na perda de peso. Ela ajuda na saciedade e controle do apetite. Beber um copo de água antes da refeição é bom para controlar o seu apetite. Ao passo que beber água durante a refeição vai trazer uma sensação de saciedade mais rápido e assim você vai comer menos. É? Pode minimizar os desejos por lanches. O segredo bastante conhecido e compartilhado por muitos dietistas é tomar um copo de água e esperar 10 minutos. Na maior parte dos casos a água vai resolver esse problema e você vai se livrar de muitas calorias e da culpa. Isso aí é verdade mesmo? Mais energia, mais atividade e perda de peso mais rápida. A água não lhe dá energia como alimentos ou outras bebidas, mas ajuda de muitas outras maneiras. É, ué. Foi comprovado que manter o seu corpo hidratado funciona contra as dores de cabeça, ao mesmo tempo que melhora seu foco e sua memória. Nossa! Auxilia na digestão. Pode-se dizer que a água emagrece também porque auxilia a digestão e promove o normal funcionamento de vários órgãos do organismo, incluindo o fígado. A falta de digestão regular de água desacelera a digestão, diminui o metabolismo de gorduras e dá aquela sensação de que você está inchado e cansado. Ei, rapaz. Dica! O organismo necessita de 1 litro de água para digerir cada mil calorias que você consome. A água também reduz a retenção de líquidos. A retenção de líquidos ocorre quando o organismo retém excesso de fluidos nos tecidos, em quantidades acima do padrão. É mesmo, é? Na indústria fitness, refere-se a isso como peso em água e uma das maneiras de perder peso em água é beber a quantidade recomendada de água por dia. É claro! Desintoxicação, tonificação muscular e pele saudável. O consumo regular de água elimina toxinas desnecessárias ao nosso organismo, auxiliando os órgãos a funcionar melhor, tonificando os músculos e hidratando a nossa pele. Tem a matéria completa no blog, o link vai ficar aqui em baixo. Dá um joinha, se inscreve no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima. Peraí, peraí, peraí. Quer ser mais saudável? Notícias de saúde, bem-estar, educação, tutorial e tudo para você viver mais e melhor. Fazemos parte do Notícias e Política do YouTube. Tchau! Tchau!